Aí galera, a gente vai fazer o que? Aumentar uma coluna aqui, ó. O que é essa coluna? Ela tá daqui pra baixo e agora a gente fez um fechamento de lajota aqui, de tijolo, né? E a gente precisa fazer essa coluna aqui, ó. Aí você tem duas opções de fazer uma coluna aqui, ó. Você pode estar quebrando 50 centímetros dela, tá? Pra ficar o arranque. Toda coluna na hora que você for emendar, pilar, coluna que você for emendar, ele tem que sobrar aqui, ó, 50 centímetros de arranque. Então eu teria que quebrar 50 centímetros aqui pra emendar essa coluna. Ou se não, fazer igual a gente vai fazer aqui agora. A gente vai fazer, a gente vai colar a ferragem aqui, ó, tá? Vai fazer isso aqui, ó, vai colar. Então a gente coloca a ferragem no lugar aqui, ó, tá? E eu já até adiantei aqui, galera, pra o vídeo não ficar muito comprido. Aí você risca aqui onde vai os ferros, ó. Riscou? Já risquei aqui, ó, tá? Risca, onde a gente vai descer a ferragem dentro. Então risca. Como o meu ferro aqui é 10, ó, 10 milímetros, tá? A gente vai usar a broca... É... O nosso... Vou colocar esse cara, vou pegar pra cá, ó. A minha ferragem aqui é 8 milímetros, tá? É 516. Então eu vou usar a broca de 10, tá? Sempre a broca maior do que o ferro. A ferragem tem que descer tranquila aqui, ó. Então eu vou fazer a furação, ó. Eu já marquei, ó. O indicado aqui é você furar pelo menos uns 15 centímetros, tá? Uns 15 centímetros aí. Vai depender do apoio que você tiver, né, ó. Então... A minha broca aqui, ó, ela dá 20 centímetros, tá? Então eu furando uns 15 centímetros já tá legal. Eu já furei um ali, ó. Às vezes ela pega na ferragem. Aí tem que mudar a posição. Então... Então... Então é isso aí, ó. Fura pelo menos 15 centímetros, tá? Pra você tá fazendo a chubação química. Agora eu vou acabar só de furar aqui. Aí nós já volto na sequência aí com vocês. Galera, já furei e refurei, ó. Agora aqui, ó. Eu vou só conseguir chumbar três ferros. Que aqui, ó. Ela estourou na beirada aqui. Mas não dá nada não. Deixar ela aqui. Eu já vou tá lavando três aqui. Já é o suficiente. Aí depois o concreto vai colar isso aqui também, tá? E o concreto vai entrar aqui também, ó. Agora eu vou testar a minha ferragem. Eu já furei, ó, com a broca 10, tá? Aqui o ferro é oito e a gente tá furando com a broca 10, ó. Agora vamos testar aqui, ó. A ferragem é essa aqui que eu vou colocar aqui. Vamos testar ela, ó. Antes de eu preparar lá a cola, ó. Tá vendo? Aí, galera, furado, testado certinho. Agora vamos fazer a limpeza, né? Do furo. Vamos fazer a limpeza aqui com a mangueirinha de nível, ó. Enfia ela lá dentro do furo, ó. E vai soprando, ó. Pra tirar toda a poeira. Se você tiver um aspirador, é até melhor. Ó, ó. Tá vendo como é que tem poeira, ó? Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar um pouquinho de água e já na sequência a gente vai voltar temperando a cola pra mostrar pra vocês como é que cola aí, beleza? A gente já volta na sequência aí com vocês. Aí, galera, já joguei uma aguinha aqui com a própria mangueira mesmo, ó. Tá? Já dei uma molhadinha no furo. Agora a gente vai preparar a cola agora, ó. Vamos fazer a preparação aqui, ó. Da cola. Beleza? A cola é essa aqui, ó. A cola com ponte da Vendacite, ó. Ela vem dois componentes, o A e o B. É só fazer a mistura, galera, aqui, ó. Tá? Ó, a gente já deixou até aberta aqui pra deslizar o trabalho. O que que acontece aqui, ó? Ela vem resinada. Então você tem que mexer, tá? Bem mexidinho a cola. Pra você fazer a mistura. Usa uma... Usa aí separado. Não mistura. Você mexeu aqui, lá, mistura aqui. Aí você vai perder o restante da cola. A não ser que você vai fazer o produto todo e vai usar todo no mesmo dia. Aí não tem problema. Aí você pode jogar um dentro do outro aí e fazer a mistura, tá? Essa cola aqui a gente já tá usando já. Então ela já tá bem misturadinha. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou preparar aqui, ó. Uma quantidade aqui da branca, né, ó. Tá? Mais ou menos aqui em partes iguais. A branca. Ó. Mais ou menos isso. A branca. E vamos jogar a preta aqui, ó. Ó. O bom mesmo é se você tiver aí uma balança de precisão, tá? Mas vai no olhômetro também aí. A gente já tá no olhômetro aí faz tempo também. Tá dando certo, tá? Tá dando um resultado bom. Agora mexe ela bem mexidinha, ó. Tá? Vou mexer ela bem misturadinha. Pra ela ficar cinza. Aí já nós volta ali na colagem da ferragem ali, ó. Aí, pessoal. A cola pronta, ó. Bem mexidinha, tá? Em partes iguais, né? Agora vamos fazer o preenchimento aqui, ó. Do... Dos furos, ó. Fazer o preenchimento dos furos aqui. Não precisa colocar muito, não. Porque na hora que você colocar a ferragem, o que vai acontecer? Ela vai... Ela vai... A ferragem vai ocupar espaço também, né? E... E vai tá sobrando cola aí. Por isso que... Ó. Passar aqui também, que o furos vai descer ali. Tá só? Agora vamos descer aqui, ó. O pé da ferragem. Ó. A gente já tinha furado certinho, né? Ó. Desceu. Isso aí, ó. Tá, ó. Tem que descer livre. Tem que ficar... Agora é só fazer aqui o... O comprimento. Como eu falei, você colocou ali. Na hora que você tá... Você tá colocando a ferragem, ela sobe. Porque a ferragem, ela vai ocupar o espaço e vai fazer a cola subir. Vamos fazer um recheio aqui, ó. Tá, ó. Porque, como eu falei pra vocês aqui, a... A coluna quebrou na beirada. Mas eu já consegui fixar lá dois... Dois... É... Três ferros, né? Então já ficou bem... Ficou bem garantido o meu trabalho ali, ó. Ó. Lembrando que eu tenho que... Respeitar a capa de concreto aqui, ó. Que é no mínimo dois centímetros, tá? Pra dentro da lajota aqui, ó. Ó. Deixa eu fazer um preenchementinho aqui. Então, galera, é isso aí. Mostrei pra vocês aí... Uma opção... É... Um jeito mais fácil de você aumentar o arranque, né? Aumentar a sua coluna. Que nem eu falei. Se você não quiser gastar com a cola... Se quiser falar... Eu não quero gastar. Eu não quero comprar cola. Então você vai quebrar aqui, ó. Cinquenta centímetros. Pra deixar a ponta dos ferros aparecendo. Pra você marrar essa coluna nela, tá? Pra você poder... É... Aumentar a coluna. Então toda a coluna... Toda a coluna ou pilar que você for aumentar... Já tiver concreto... A emenda, ela tem que estar cinquenta centímetros, tá? Acima dessa emenda aqui, ó. Se tivesse aqui cinquenta centímetros de... De ferro sobrando aqui... Era só eu encaixar isso aqui dentro e já era. Mas quando não tinha, o que eu fiz? Eu ancorei ela, né? Eu fixei ela aqui com a chumbagem química... Na cola com ponte. Beleza? É... Galera, é isso aí. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo... E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza? Tchau, tchau.